Mais uns fones daqueles baratinhos e da Blitzwolf que vocês gostam que me pedem Ricardo, traz ao canal fones baratos então eu hoje trago-vos aqui mais uns fones e antes disso deixem-me dizer-vos aqui algo que eu já tinha em mente em dizer há muito tempo tenho visto muita malta a deixar comentários ou mesmo até enviar-me mensagem nos grupos Ricardo, tu agora ultimamente trazes aí produtos muito baratos, não trazes mais top de linha, mais smartphones a minha ideia no canal é sempre trazer produtos sejam baratos ou sejam mais caros porque todas as pessoas não podem nem tenham a opção de comprar produtos caros ok, eu tenho que trazer-vos aqui um pouco de tudo sejam baratos ou sejam caros a minha ideia é esta atual tenho em mente que ela seja sempre assim atual nos meus vídeos, foi assim que eles se caracterizaram e agora sim, vamos aqui ao unboxing dos Blitzwolf BWFLB2 vamos a isso queixa bem simples Blitzwolf BWFLB2 vamos então verificar estes fones de ouvido e não se esqueçam malta que eu irei deixar todos os links associados de compra aliás da Banggood em baixo na descrição e se existir cupom eu também vou deixar aí para vocês para eles ficarem muito mais baratos ok, aqui não temos muito mais nada a acrescentar temos então aqui uns AirBuds da Blitzwolf vamos aqui abrir e olhem, deparamos logo aqui com o produto em si e reparem, eu vou começar aqui pela caixinha pela sua base de carregamento aqui uma caixa até bastante ampla aqui e grande, posso dizer assim construção em plástico mas muito bonita estes fones que eu posso dizer assim são mais direcionados para gaming entrada Type-C, o que é muito importante vamos ver o que é que temos aqui mais na caixa manual do usuário temos aqui um cabo então com a entrada Type-C as borrachinhas e é isso, não temos mais nada na caixa temos então os fones em si e olhem que lindos fones, gente olhem que lindo sem dúvida aqui com a perna um bocadinho comprida mas estilo gaming é como eu disse estão associados à caixa em si estilo gaming aqui da Blitzwolf então este modelo aqui muito baratinho temos então aqui uns fones muito interessantes a nível de aspecto físico aqui características então de gaming aqui brilhantes, ok? são muito leves vamos fechar a caixa temos aqui desde logo informação da bateria 4 tracinhos está ao máximo aqui a box vamos aqui abrir novamente e olhem temos então aqui uma luz LED olhem, muito bonitos sem dúvida lindíssimos fones para quem gosta de gaming vai gostar destes fones sem dúvida alguma muito a top epá, gostei sem dúvida, gostei mesmo bem, pessoal primeiro que tudo a nível de encaixe nos ouvidos eles ficam quase perfeitos reparem aqui muito bem aperfeiçoados nos nossos ouvidos aliás nos meus ouvidos reparem aqui esqueçam não saem o meu cérebro é que anda aqui às voltas mas muito bons e uma coisa que eu estou a reparar é que eles além de ficarem muito confortáveis eu já não ouço nada praticamente à minha volta ok? vamos então agora fazer aqui o teste ao áudio e vocês podem desde já confirmar que se nós dermos por exemplo dois toques penso que seja isso um, dois eles começam a reproduzir epá este áudio epá muita bom muita bom muita bom mesmo deixem-me só fazer aqui um teste ok eles não pausam quando nós os retiramos dos ouvidos eles não têm nenhum sensor mas a nível de áudio meus amigos não esperava tanto tentem ouvir aqui um pouco eu sei que é difícil mas tentem ouvir se nós dermos uma pressão longa no lado esquerdo ele volta à faixa anterior se dermos outra pressão longa no lado direito ele voltará avançará para a próxima faixa de música ou seja temos aqui todo um funcionamento através do touch e devo já dizer-vos que funciona muito bem e devo dizer-vos ainda que se nós dermos três toques em simultâneo ele ativará o modo de jogo por isso é que isto são uns earphones gaming mas deixem-me fazer aqui o teste a ver o que é que ele faz se faz aqui alguma ação então uma, duas, três ok já deu-me aqui já ativou aqui algo já está no modo de jogo ativo temos aqui um funcionamento numa média de 4 horas eles informam com a sua bateria de 1000 mAh o tempo de carregamento é cerca de uma hora e meia ou seja de 0 ao 100 para eles terem totalmente carregados através da sua box porque isto é uns fones que custam uma média de 20 a 25 dólares o máximo 28 dólares por aí mas amigos não me quero estar aqui a alongar e a repetir muito mais mas por este preço eu volto a repetir-me porque há tantos fones que eu trago aqui ao canal que depois vocês dizem Ricardo mas todos os fones são bons malta estes fones da Blitzwolf têm tendência e os que eu trouxe até hoje aqui quase todos eles foram bons mas estes aqui e acho que são um dos primeiros fones gaming que a Blitzwolf enquadrou aqui este padrão de gaming são excelentes gostei muito a sério a nível de áudio claro que não temos aqui um áudio premium aqui um áudio que nos surpreenda mas temos aqui um áudio para o preço que está muito interessante qualidade de Blitzwolf sem dúvida a Blitzwolf que nos tem vindo a habituar a produtos de qualidade e baratos isso é o que nós queremos bom e barato aconselho a sua compra e vocês não se vão arrepender acreditem não se vão arrepender se fizerem a compra aqui destes fones muito a top muito obrigado a todos vocês que assistiram mais um vídeo espero que vocês tenham gostado deixem nos comentários se tiverem alguma dúvida já sabem o meu nome é Ricardo deixe o teu canal Ricardo o Tex e vemo-nos como sempre no próximo vídeo um grande abraço fui tchau tchau